Arroz 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 Eu te imagino, por nossa, de quem, de quem. Eu amo, eu te amo, eu te amo, eu amo qualquer. Eu sou um coração, de alivar, de aceitar. Deberia te esquecer, como só me procurar. Mas trajo em você, meu coração não quer saber de nada. Só quero ver, mas não vai chato de esperada. Só quer sentir, me derrubou mais uma vez. Não pode ser, não amaneja no enigma. Agora eu quero ser o espírito, vem lá. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você. Uau, uau!